Seu filho não vai streamar um dia da vida dele, eu suponho? Pô, cara, se meu filho quiser streamar, ele vai streamar, tá ligado? Só não vai usar a conta do pai, né? Porque aí é mole também, com todo respeito. Vai criar a conta dele do zero lá. Não vou divulgar uma vez. Ele que corra atrás. Sacanagem, caralho. Eles que... Aqueles caras que... Porra. Foda-se. Ele que se foda. Vai pegar o canal da Tesla, tá ligado? Vai herdar só o canal da Tesla, da Tesla. E é isso, mano. É isso. Essa que é a verdade. Tu divulga até do Lil Vinicinho. Pô, mas o Lil Vinicinho é engraçado pra caralho. Não sei se meu filho vai ser bom, tá ligado? Pô, mano, tipo assim, eu tava falando com a Beatriz esses dias, cara. Essa questão do filho aí, que eu falei aqui de brincadeira, né? Moleque, ter um filho é... É a maior responsabilidade, né? Casimiro descobre aos 30 anos que... É que tipo assim, caralho, mano. Tipo, agora a gente tem vários amigos que tão tendo filhos, né? E aí as pessoas viram e falam assim, pô, dormi duas horas hoje. No dia seguinte, a mãe, né? O pai é uma vagabundagem sua. Porra, dormi uma hora hoje. Dormi três horas hoje. Tipo, como assim, mano? Eu tenho que acordar pra dar de mamar, tá ligado? Porra, o caralho é quatro. Porra, não... A pessoa quando tem filho vira um universitário, então? Porque a gente dorme quatro horas por noite quando muito. Pô, Mica, você é uma pessoa dedicada, né? Porque na minha época de universitário eu dormia legal. Eu dormia legal. Não me formei também, né? Não me formei também. Foi a época que eu mais dormi, cara. Dormia legal nessa época, mano. Dormia, porra... Ponta a ponta dormindo. Agora, eu nunca dormi na aula. Acredita nisso em mim? Na faculdade. No colégio eu já dormi. No colégio eu já dormi legal. Não dormia muito, não. No colégio eu já dormi. Mas eu não dormia assim, não, tá ligado? Tipo, cagando pra aula. Eu dormia, tipo, em pé. Igual um velho, assim. Tá ligado? Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Dormir assim não ia cagar pra aula? Não, então. Olha só, irmão. Pô, vou te explicar o porquê que dormir em pé não é cagar pra aula e dormir assim. Pô, não preciso nem explicar, né? Óbvio. Pô, quando tu dorme assim na aula, mano. Porra, tu tá na posição de dormir, pô. Tá ligado? Quando tu dorme em pé, pô, tipo assim. O teu corpo, ele tá... Tu não tá aguentando, pô. Tá ligado? Tá parando? Assim é o Rock Lee, pô. Depois da luta, tá ligado? Você já provou. Você é um grande ninja, tá ligado? Tipo, eu tô tentando ouvir a aula, só que eu não tô conseguindo, pô. Não tô conseguindo. Mas, pô, te falar, eu dormi muito pouco em aula, mano. Dormi muito pouca coisa em aula. Dormi pouco. Pô, honestamente, eu não prestava atenção em porra nenhuma, tá ligado? Conversava pra caralho. Pô, zaralhava. Mas dormir, não. Quando o seu filho te der essa desculpa, vai colar? Não, não vai ser a desculpa, pô. Eu vou entender o lado dele. Vou dar um espor legal. Vou falar, cara, não dá. Não sei como é que eu vou falar com o meu filho, pô. Vou falar, pô, cara, tá brincando, né? Porra. Paga o colégio pra tu dormir? Eu nem falava isso pro meu pai, né? Óbvio, porra. Se eu falasse pro meu pai, pô, qual é, pô? Tudo bem? Como é que foi a aula? Ah, dormi. Pô. Caralho. Será muito doido o seu filho fazer as merdas que tu faria? Pô, cara, se o meu filho fizer o que eu fiz no colégio, é papo de ficar maluco mesmo, cara. Papo de ficar maluco, cara. Juro. Pô, minha mãe cortava um dobrado, mané. Porra. Eu não era merdeiro, não, tá ligado? Eu não era merdeiro. Eu só não queria nada. Isso é desesperador, pô. Tá ligado? Não queria nada. Coideira. Quer ter uma menina, um menino ou os dois? Amigo, eu não tenho nada ainda, cara. Tudo, pô. Olha, 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 caralho. Tu era merendeiro? É, exatamente. Eu não era merdeiro, eu era merendeiro. Mas eu era, mas eu, pô, caralho. É porque eu saio com a parada, mano. É muito bom conversar. É muito bom conversar, pô. Conversa com os amigos, pô. Conversa com os amigos, pô. Né? Não tem jeito. Tu tava estudando pra ser um comunicador. Não, então. Eu já tava estudando pra fazer live, né? Entendeu a parada? Sem jeito. A verdade é essa. Eu não sabia. Mas a semente foi plantada, pô. Foi plantada, pô. Pô, é foda. É foda. Pô, o que eu, assim... De professor que parava a aula. Se teu filho tivesse dois tempos de Antônio Domingos depois do almoço, ele também não ia querer nada com nada. Pô, vou te falar, mamute. Caralho, pior que o mamute gosta... Eu estudei com o mamute, tá ligado? O mamute gosta de alguns professores. Todos os professores que o mamute gosta me reprovaram. Curiosamente, né? Todos. Falar um professor que ele gosta, esse cara me reprovou. É impressionante. Impressionante, pô. Coisa de maluco. Também é difícil de encontrar quem do ensino médio em diante que não me reprovou. Tião, amo. Te reprovou. Pô, o Tião me reprovou, assim... De voadora. Eu reprovei com o Tião. Legal. Inclusive, eu fui no colégio a última vez que eu fui, o mamute. Eu fui almoçar lá. Ele apontou pra mim. Caralho, eu lembro de você, pô. Caralho. Terminou aqui? Eu falei, não, professor. Só me reprovou, pô. Aí ele. Ah, tá. Pô, é. Não, é foda. Tipo assim. Tipo, é não. É isso aí mesmo. O processo é foda mesmo. Pô, não tem jeito. Pô. Ó, o Juliano mandou aqui. Maria Odete. Reprovou. Me reprovou. Henricão. Me reprovou. Reprovou. Me reprovou. Me reprovou. Só falar o nome do professor que me reprovou. Difícil achar um professor do ensino médio que não me reprovou. Doideira, mano. Caralho, que merda. Não, eu me reprovei. É isso aí. Não, você tem razão. Quem mais? Não, o Gouveia não me reprovou, não. O Gouveia é gente boa pra caralho. Religião também, caralho. Pô, se eu reprovar assim em religião é loucura, pô. Tá ligado? Não dá. Não dá. O Gouveia é resenha. Sebastião de matemática? Sim, o Tião, né? O professor Tião me reprovou. Cara, eu devo ter reprovado com... Tipo assim, eu acho que... Se bem que matemática não foi a pior matéria, não. Matemática eu devo ter ficado com a média 3. Agora, física, química... Química eu acho que eu devo ter ficado com a média 1, mano. 1. 1. 1,0 de 10. Média. Tá ligado? Teve um... Teve um bimestre lá que eu... Era bimestre, não era o Mamute? Era bimestre, não era? Como é que era? Parada. Não lembro agora, velho. Era bimestre. Não, porque tem colégio que é mês, tem colégio que é trimestral, anota. Era bimestre. Pô, cara, teve um bimestre que eu fiquei com 0,7 em química. 0,7. Foda. É pra subir essa média depois, era uma pica. Muito ruim, mano. Tipo assim, juro por Deus, cara. Pô, só de ouvir qualquer coisa de química eu fico nervoso, mano. Eu sinto que eu não aprendi nada, mano. Nada de química. Nada, mano. Nada. Eu não tenho noção de nada de química. De nada. É, então, ô, Juliano. Pô, o laboratório eu... O laboratório eu fui mal também. Eu ia mal, mano. Era ruim. Já repetiu? Claro, já, mano. Repeti duas vezes de ano. Repeti duas vezes de ano. Só que quando eu fui repetir a segunda, eu... Eu saí do colégio e fui fazer o bagulho lá. Qual é o nome? Supretivo. Isso mesmo. Mas o Odete era muito brabo? Porra, a Odete, cara. O que acontece com a Odete, cara? Olha só. Eu já falei isso aqui. Cara, a Odete, no meu ano, ela ficou muito doente num bimestre lá. E aí entrou a professora substituta. E aí, mano, tipo assim, perto da prova de química, que era da professora substituta, todos os alunos estavam comemorando, mano. Pô, caralho, porra. A professora substituta, porra, é muito abaixo, porra, da Odete. A Odete, porra, era pica. E a professora substituta, mano, é, porra. Coisa linda, tá ligado? Mole. A prova vai ser tranquila. E eu não tava entendendo, mano, a alegria dos moleques, porque eu não fazia ideia, sacoé, da matéria, pô. Não fazia ideia de nada, pô. Aí chegou em cima da hora, obviamente eu estudei oito horas antes da prova, tá ligado? Vinte horas antes da prova. Colhi os ensinamentos necessários e fui fazer a prova. Mano, eu me lembro que, tipo assim, esse bimestre meio que salvou a molecada, tá ligado? De recuperação, caralho. Molecada tirou oito, sete, nove. Tá ligado? Tomação no Big Tês? Pô, Jeffcom, aí tu me pega, mano. E eu tirei três, pô, nessa prova. Três. E eu roubei pra tirar um quatro. Uma porra assim. Eu fiz uma conta lá de lápis, apaguei a conta e reescrevi e fui reclamar com a professora. Tipo, cheio de... Tá ligado? Porra. Eu já sou horrível. Aí tu vem aqui, pô, e me prejudica, pô. Tipo assim, completamente idiota, tá ligado? Aí eu tirei quatro. Era muito bosta. Foda. Você não sabia colar? Pô, era muito difícil colar, mano. Era muito difícil colar, cara. Não era tão simples assim, não, pô. Tinha que fazer conta, paizão. Tá ligado? Era muito difícil colar. Nessas questões, tá? Me formei sem reprovar e agora meus chefes da Netflix falam. Olha que foda, você é amigo do Casimiro. Grandes merdas tirar nove em química. Uma música é gênio, tá ligado? É porque sabe qual é a parada? Não era múltipla escolha, não, sacoé? Você tinha que mostrar o desenvolvimento da questão e dizer o porquê que você alcançou lá, sacoé? Não é de bobeira, né? O cara tinha que me dar uma aula no meio da prova, pô. Não é passar a cola. Entendeu? Espera aí. Eu vou pegar um... Pô, tem que achar onde é que tá isso, mano. Um dia eu vou fazer uma live aqui. A live da exposição. Ver se eu acho minhas notas antigas, mano. Que pariu, cara. Era uma coisa horrível. Um dia eu mostrei pra Ana Beatriz. Tipo assim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiquei com medo que ela terminasse assim, mano. Por um erro meu. Cometi um erro de mostrar provas antigas. É que eu abri assim o bagulho, aí eu mostrei pra ela. Ela ficou abismada, pô. Ficou assim... Porra, caralho. Porra é essa, mano? Dois? Um e meio? Tipo assim, porra. Eu namoro um... Falei... Tipo... Que isso, cara? Esse moleque não... Mano, e era tipo assim... E era sequencial, matemática. Matemática, biologia, química, física. Pô, reprovei em tudo, porra. Reprovei em tudo. No sétimo ano, eu reprovei em sete matérias. Reprovei até em geografia. No ensino médio, no primeiro ano, eu reprovei em quatro matérias só. Pessoal é foda. Não tem jeito. Pô, cara, porque tu sabe qual é a parada? Olha como é que o mundo é injusto. Antigamente, quando eu reprovava, você podia ficar em... Em cinco... Em três recuperações, tá ligado? Ou em duas recuperações, não sei. Agora é ilimitado. Só que na minha época, não. Aí eu fui de berço, tá ligado? E agora mudou a regra, pô. Tomar no cu. Ou é ilimitado ou são cinco. Só sei que hoje eu entrava lá pra recuperação. Podia repetir na recuperação também. Só que a recuperação, irmão, todo mundo sabe que a recuperação é outra parada, pô. A recuperação é puro diálogo, pô. Tá ligado? Tá você e mais cinco pessoas na sala de aula. O professor tá ali, tá ligado? Pô, tu consegue ter uma conversa mais direta com o professor. Pô, professor, pô, caralho, olha só. Pô, hoje é dia 21 de dezembro. Pô, tu não vai querer estragar o Natal de uma família, pô. Tá ligado? Por um negócio que é uma questão, porra, tá ligado? Me dá uma ajuda aqui, pô. Me dá uma auxílio aqui nessa questão. Entendeu? Porra. Me ajuda aqui. Tô no bom caminho? Tô no mau caminho? Não tô querendo a resposta não, tá? Eu não quero a resposta não, professor. Me ajuda aqui, pô. Só me ajuda a achar. Tu sabe... Pô, essa que tu jogar pro professor é pica, tá? Tu me ensinou, pô. O senhor me ensinou em algum lugar aqui dentro. Tá o ensinamento do senhor, pô. Me conduz, pô. Me conduz pra resposta, pô. Tá ligado? Porra. É igual a pai e mãe, mano. Pô, essa frase pra pai e mãe. Você não confia na educação que você me deu? E aí? Como é que fica? Tá ligado? Porra. Porra, por favor, mãe. Pô, você não confia na educação que você me deu? Pelo amor de Deus, pô. Igual o professor, tá ligado? Pô, se eu não confia na matéria que o senhor me passou? Eu tava na aula, o senhor não viu? Eu tava prestando atenção. Perdeu a parada? Porra, me tiraram esse direito. Me tiraram o direito de barganhar, sacou é? Não tem jeito. Pô, reprovei com o Lívio, ô Juliano. Reprovei legal com ele. Reprovei legal. Mas reprovei... Caralho. Reprovei doido. Porra. Queda. Tristeza, mano. Na faculdade você ajeitou? Não, mano. Não me ajeitei não, cara. É porque, tipo assim, sabe qual é a parada? No colégio, cara. Tu é criança barra adolescente. Tá ligado? Na faculdade, tu já é um homem, entendeu? Tu já é um adulto. Tu tem mais de 18 anos. Pô, não dá pra você tomar a chamada do professor, sacou é? Eu, pelo menos, via assim, né? Pô, pegava mauzão, mano. Professor chamar atenção. Eu com 18 anos, burro velho. Caralho, é foda. E quando tu é criança, 15 anos de idade. Aí, porra, é a tua época de fazer merda mesmo. Não na aula, mas o professor dá uma ceifada e tu chora. Pô, desculpa. Faculdade é a mistura de creche com hospício. Não, que isso, cara. Porra. Foi tranquilo. Tipo assim, a faculdade foi tranquila até o momento que deu, né? Depois que eu... Ficou muito conturbado meus horários, eu parei de... Queria terminar. Quero terminar. Agora, quando tu tá na primeira aula da faculdade, e aí vagabundo levanta e sai, é uma doideira, pô. Tu fica em choque. Caralho. Que porra é essa, doidão? Maluco. Caralho. Maluco levantou e ralou, filho. Fiquei, tipo assim, olhando pro professor, falei, o professor não vai tomar uma atitude? E já vi também maluco perguntar, professor, eu posso ir no banheiro? Na faculdade, o professor dá uma humilhada no aluno, pô. Pô, tá de sacanagem. Tá achando que eu sou teu pai? Tá achando que eu sou tua mãe? Não, tá no CA. Tá ligado? E aí o cara, porra, assim... Tá prezando que eu te limpe. Doideira, filho. Doideira. Na faculdade, no último período, fiquei de PS. O que que é isso? É de prova final? É reparação? Mandei que já tinha defendido o TCC e tinha sido aprovado. O professor mandou um... É claro que não vou te prender. Pô, aí, coisa boa, tá vendo? Pera aí. Aí, humilde, humilde. E aí, humilde.